Então, o método criado por Leonard Longfield. Como naquele momento não existia ainda um método específico para a linguística, porque a linguística não era uma ciência e quando eu digo ciência, eu estou me referindo a um modo organizado de se produzir o conhecimento. Então, a linguística ainda não tinha esse modelo de organização de se produzir, de dizer como fazer, como deve ser feito, como o resultado vai ser melhor ou o resultado vai ser pior. Ou, eu posso fazer o quê? Então, Leonard Longfield criou o método, ele resolve criar o método. Esse método, ele é criado a partir da empiria, ele já tinha uma, ele já tinha experiências a respeito, por exemplo, do William Whitney, que fez também, a partir dos estudos empíricos, ele também conseguiu estudar algumas questões a respeito de segunda língua, a respeito de aplicações da linguística, então, junto com seus aluninhos lá do ensino fundamental. Então, o Whitney estudava os alunos do ensino fundamental e era por observação, pela empiria, e esse foi o método utilizado por Leonard Longfield, porque o Longfield é, confessamente, discípulo do Whitney. Eles não são contemporâneos, eles não se conheceram pelo que eu saiba, mas eles, o Leonard Longfield conheceu as obras do Whitney através do tio dele, do tio do Longfield. Então, Longfield foi o primeiro a pensar no rigor metodológico efetivo para demonstrar a possibilidade da descrição linguística e exemplificar os meios de uma abordagem científica que poderia ser utilizado em todos os níveis de análise, fonêmica, morfológica e sintática. Então, Leonard Longfield foi o primeiro que pensou nesse rigor, que pensou nesse fator metodológico, que pensou em sintetizar essa descrição linguística de modo com que outras pessoas, com que os seus próprios alunos, por exemplo, e ele cita lá na introdução do Language, que os alunos de filosofia, de psicologia, de sociologia, também pudessem pensar a respeito disso. Então, ele age como facilitador. Ao criar esse método, então, ao dizer como fazer, ele está agindo como facilitador, um mediador para as questões sobre fonêmica, morfologia e sintaxe. Ele não lida com a semântica. Ele mesmo afirma que a semântica ainda tinha muito que ser descoberta e que naquele momento em que eles estavam, a semântica ainda engatinhava. Então, ele preferiu não mexer com isso, porque ele entendia que a semântica, ela engloba o universo inteiro do falante. Então, a semântica é o todo do falante. A semântica está no intra e no extra linguístico. Então, por isso que ele resolveu apenas se ater à descrição da língua. A partir dessas questões aí, nós podemos observar que o Blumfield, ele é bastante materialista. Os fonemas são a parte material da língua e ele vai falar principalmente a respeito desses fonemas. Então, é a partir dos fonemas que ele começa a abordagem morfológica e a partir dos fonemas que ele começa essa abordagem sintática. E, lógico, ele disse que ele não ia estudar semântica, mas tem alguma coisinha que ele ainda fala a respeito de semântica que nós vamos ler posteriormente. Então, com a finalidade de estabelecer a associação entre quatro temas condutores de sua obra, Leonard Blumfield utilizou a psicologia para compreender como a língua, os fonemas, a comunidade de fala e os falantes estão sintonizados de modo quase que inseparável. Então, são quatro elementos que sintetizam a obra e justamente para dizer que eles são inseparáveis. Não há como lidar com a comunidade de fala sem pensar na língua, sem pensar no falante, sem pensar nos fonemas produzidos por esses falantes. Do mesmo modo, não tem como falar no falante se não houver uma língua. Então, esses quatro elementos, eles estão intrínsecos, eles estão juntos e eles permanecerão juntos. É o que ele prova. Para isso, então, para a obra de 1914, ele utiliza o comportamentalismo de William Bundit, que era um psicólogo comportamentalista e a psicologia, naquele momento, também estava procurando o seu lugar enquanto ciência. Significava, quando ele associa a psicologia e linguística, ele está também querendo fazer com que a psicologia amparasse a linguística, assim como a linguística pudesse também amparar a psicologia. Então, é sobre isso que ele diz. Então, na obra de 1914, no Introduction to the Study of Language, ele usa o comportamentalismo do William Bundit. Sobre o comportamentalismo, ele vai falar principalmente sobre a imitação. Então, as crianças, que são os falantes mais jovens, imitam os falantes mais velhos da comunidade, os primeiros falantes que já estão na comunidade, como os pais, como os tios, as pessoas com quem ela convive. Então, é por imitação que a língua acontece. E para explicar os fenômenos também ocorritos na comunidade em Fala, ele utiliza o behaviorismo do Robert Weiss. O behaviorismo, o comportamentalismo, de repente, pode parecer a mesma coisa. Naquele momento, não era. O comportamentalismo estava ligado, nesse caso aqui, à imitação. E o behaviorismo estava ligado ao estímulo-resposta. Então, o Robert Weiss, ele falava a respeito desse behaviorista, desse behaviorismo. Ele não é o criador do behaviorismo. Quem criou o behaviorismo foi o Watson. E aí, o Watson disse que o behaviorismo seria aquele comportamento repetitivo. É aquela história lá dos ratinhos, que você, por alguma coisa, por algum estímulo, esse rato, ele consegue mover a rodinha lá do lugar onde ele está. Então, é isso. É o condicionamento. Então, o Albert Weiss, ele transfere essa significação para a língua. Ele faz essa construção justamente com a língua. Ele era um professor que trabalhava em Yale também, junto com o Bloomfield. Ele conhecia o Bloomfield. Os dois pensaram nisso juntos. Então, por isso que o Weiss vai associar a língua. Ele vai associar a psicologia behaviorista juntamente à língua. Então, é esse estímulo-resposta. É quando, então, o falante produz um estímulo para poder fazer uma reação no ouvinte, que seria, então, dar essa resposta, certo? Então, para esse método, o método do Leonard Bloomfield, constitui-se por meio da empiria. O método dele associava a linguística e a psicologia, procurando explicações linguísticas por meio da psicologia. E, ao mesmo tempo, eu acho que o inverso também pudesse acontecer. Enfim, nós temos, então, o behaviorismo e o comportamentalismo, que influem diretamente na língua, influem na fala, na comunidade e no falante. Então, tanto um quanto o outro vão influir diretamente nesses quatro pilares, que são os constituintes da obra e do pensamento do Bloomfield-Diá. O primeiro, o Hundet, ele diz o seguinte, Hundet concebia a mente como um produto social, nunca individual. Então, olha, para o Bloomfield, a língua é social. Para o Whitney, a língua é social. Para o Humboldt, a língua é social. Então, ele diz aqui que a mente é social. Significa dizer, então, que a mente e a língua estão no mesmo lugar. As duas são produtos dessa sociedade, né? Então, conceber a mente como um produto social, nunca individual. Não tem como observar a mente de alguém, mesmo que você estiver lidando com a psicologia, de forma individual. Quando se faz isso, se faz por comparação. Dizer que alguém não é normal, quando eu faço uma afirmação como essa, eu faço por comparação. Significa dizer que existe alguém normal, sei lá se existe, existe alguém normal e, por comparação, esse outro não se parece com o primeiro. Então, ele não é normal. Então, conceber a mente como produto social, nunca individual. Produto da cultura e da língua de um povo. Então, a mente aí está no sentido do pensamento. É o pensamento e a língua do povo que são um só. Então, aí a gente volta lá naquela história do Humboldt, né? É a língua que formata o pensamento ou é o pensamento que formata a língua? Então, onde é que nós estamos, né? Porque, na verdade, língua e pensamento são a mesma coisa. Por meio da língua é possível explicar a mente humana e tudo o que envolve a cultura e a sociedade. É por meio da língua que a gente consegue fazer tudo. Então, tudo o que existe, tudo o que há numa sociedade, tudo o que existe numa comunidade de fala, só se dá por meio da língua. Então, a cultura existe por meio da língua, o preconceito existe por meio da língua, tudo o que está implícito ou explícito na comunidade está implícito ou explícito na língua. Dá.